Ó, o saco de lixo super pesado, observe pra vocês verem, ó, super resistente, cabe bastante coisa. Pode fazer aí na sua casa que vocês vão adorar. Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos fazendo aqui uma lixeira, aquela lixeira que você pode colocar na rua, na parede lá. Ela é super resistente. Observe aqui ó, essa daqui, essa adaptação que foi feita foi a partir de um P. Usamos aqui um adaptador de solda para rosca, fizemos um furo e colamos com pó de serragem. Muito bom pra esse tipo de serviço. Eu precisei fazer quatro peças dessas que ficam nos cantos. Observe pra vocês verem como que ficou, olha. E é super resistente, muito boa. Pessoal, pra esse projeto eu utilizei oito cotovelo. 14T, é quatro peças a partir de um T com o adaptador aqui, para os quatro cantos. Eu usei seis metros de tubo PVC. Eu fiz ela por 50 por 45. As medidas aí vai de acordo com o seu projeto. Essas peças adaptadas, nós já temos vídeos mostrando como que faz aqui na página. O importante é que todas as peças, elas sejam coladas para dar maior resistência à lixeira. Pessoal, tá finalizado. Olha que bonita lixeira que ficou. Resistente. Pode colocar bastante lixo que ela aguenta. Observe que tem duas abraçadeiras. Se você quiser comprar aquela abraçadeira tipo U, é melhor ainda. Aqui na parte de cima eu fiz o encaixe, porque o que acontece? Na hora que você não estiver usando a lixeira, você vai recolher ela e deixar ela assim, olha. Porque como vai estar na calçada, não vai atrapalhar ninguém. Quando você for pôr lixo, é só baixar e colocar o lixo, olha. É simples, fácil, durável. Ó, o saco de lixo super pesado. Observe para vocês verem, ó. Super resistente, cabe bastante coisa. Pode fazer aí na sua casa que vocês vão adorar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!